O caso aconteceu no setor Costa Esmeralda. João Vitor dos Santos, de 18 anos, foi encontrado caído em um lote baldio. O rapaz apresentava graves sinais de agressão física e sexual e foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital Regional de Araguaína. Segundo o levantamento da polícia militar, João Vitor participava de uma festa numa residência perto de onde foi localizado. Testemunhas contaram que as agressões contra o jovem começaram ainda dentro da casa e que só depois foi arrastado para fora. O suspeito pelas agressões, William Cavalcante de Souza, de 27 anos, que já tem passagens por homicídio, foi preso em situação de flagrante e levado à delegacia, mas foi liberado em seguida. De pronto, a nossa guarnição deslocou até esse endereço e lá realmente constatou que havia um homem em estado nu, com as calças até o tornozelo e deitado de bruxo no capinzal com possíveis indícios de ter sido realmente estuprado. Estava com vida, o SAMU foi acionado, foi até o local e resgatou o indivíduo. Foi prestar socorro aí. Informações de pessoas que estavam no local, na madrugada houve uma festa em uma residência ao lado desse lote baldio e que houve várias brigas e que o possível autor do estupro agrediu várias pessoas naquele local, inclusive a vítima, a qual ele arrastou até um matagal nesse lote baldio e possivelmente realizou esse ato de estupro com a vítima. A par dessas informações, fizemos uma busca até a residência dos envolvidos que não estavam mais no local, dessas possíveis brigas e também do estupro. Encontramos os mesmos, quais foram levados até o DP para prestar declarações e informações à autoridade policial, sendo que esse possível autor do estupro, ele relatou que já cumpriu uma pena de homicídio no Nordeste, há um tempo atrás. Obrigado. 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 Obrigado.